Não fica tentando entender tudo, tu não precisa entender tudo, porque não adianta Não adianta tu entender tudo sobre celulose pra investir na Suzano, por exemplo, que é uma empresa do setor de celulose Não vai adiantar nada, por quê? Porque celulose depende do dólar, celulose depende da demanda das empresas Que depende se os seus países estão crescendo ou estão em crise, então tá tudo fora do teu controle Não adianta tu saber demais sobre um tipo de investimento, tu tem que saber até expor aos investimentos Assim tu consegue assentar as bases pra ser um investidor sempre alto, pra ganhar dinheiro investindo Sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho Focando só no que é importante, tu dedica pouco tempo pra isso e coloca realmente teus investimentos em modo piloto automático Que é o que eu faço, eu prefiro dedicar tempo pra curtir minha família, pra focar no meu trabalho Pra ajudar as pessoas a investirem melhor, pra realmente aproveitar a vida Eu não gosto de estar olhando o noticiário financeiro, vendo se a perspectiva é subir ou cair Poxa, isso é a coisa mais chata do mundo na minha visão Se tu gosta, tudo bem, tem respeito Mas o meu método de investimento só lida com o que a gente tem controle Só lida com o que a gente dá resultado E eu te convido pra fazer isso também Porque o nível de ansiedade que eu tinha pra investir antes era gigantesco E o nível de ansiedade que eu tenho hoje pra investir é absolutamente zero Porque eu sei cada passo que eu tenho que dar Eu sei exatamente o que eu vou fazer com o dinheiro que todo mês eu pego pra investir E essa sensação que é o mais importante, eu acredito, disso tudo Eu consegui saber onde investir sem ter medo do que vem pra frente Porque eu tenho um método claro de investimento Então foca nisso, não tem melhor investimento Comprar na baixa pra vender na alta não faz sentido E saiba ter expor aos investimentos Não precisa saber tudo sobre eles